Algo legal que eu gosto na Samsung, ela já reconhece o dispositivo que está instalado Quando você conecta Já está ali Com o próprio controle remoto você pode acessar funções Do próprio game Eu achei bem legal isso aqui Você pode mexer em tudo Para você ver que legal Tem bastante compatibilidade Eu gostei pra caramba Eu gosto de vir aqui e fazer uma configuração Essa parte aqui da gama RGB Como os painéis da Samsung São painel VA Ele tem uma compatibilidade Então eu gosto de deixar completa Muita gente usa automática Aqui já está configurado Então vamos fazer um teste em um joguinho aqui Para ver um dos jogos mais bonitos que eu tenho visto em termos de cores O áudio da TV é algo legal também Eu gostei Tem um grave Tem uma qualidade sonora muito boa Os alto-falantes estão aqui em Vou botar 35 Qualidade da imagem de uma tela QLED é muito legal mesmo E aí E aí Uma olhadinha se está no modo jogo Dá uma melhorada Boa no Desempenho Já está em modo jogo HDR funcionando Tem esse modo inteligente Também que eu achei legal Quando você ativa ele Ele verifica o ambiente E modifica O brilho da tela e o áudio Para se adequar ao ambiente que você está E aí Vamos lá. Vamos lá.